A vó tá ligada em todas as promoções. Fala, vó! Tem mais ofertas na nossa rede social. Arroba Rede Casa Grande. Entra lá! Mini Chicken Perdigão, um quilo, vinte e um e noventa. Achocolatado Nescau, treze e noventa e cinco. Feijão Carioca Lívia, um quilo, sete e noventa e nove. Feijão Preto Lívia, um quilo, seis e cinquenta e nove. Açúcar Cristal Delta, cinco quilos, quinze e noventa e oito. Farinha de trigo, número um, um quilo, quatro e noventa e nove. Leite Italac com tampa, um litro, quatro e vinte e nove. Vem pro Casa Grande! Vem pro Casa Grande!